Bem, olha bem a estrutura desses volpes. Guarda, soco. De preferência, a contração da mão no momento do impacto mecânico, para o aumento da potência do volpe. Então, observe. Um, dois, cruzado. Quando nós damos cruzado, aqui, sem luva, se você acerta essa região dos dedos, você quebra a sua própria mão. Então, o que? O segredo. Gire a mão, cruzado, nessa posição. Então, olha. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Nunca um, dois. Ou um, dois. Protegendo o que? Peito. Então, olha. Um, dois. Um, dois. Certo? Agora, observe. Eu inverto. Um. Então, eu puxo primeiramente o cruzado. Daqui. Um. Um. Dois. Aqui. Seu giro. Um. Dois. Fechando a estrutura da guarda por completo. Eto. Observe. Se eu entro aqui. Primeiro. Olha. Um, dois. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Então, são estruturas de movimentos simples. Agora, olha isso. Se eu entro primeiro a de trás. E depois, o cruzado. E depois, o cruzado. Eu entro aqui. Aqui. Um. Então, o cruzado. Um. Então, o cruzado. Observe. Um. Dois. Daqui. Entro. Puxo o cruzado. Também, um movimento simples. E observem agora isso. Se eu entro. Um cruzado. Não aqui. Mas, se eu giro. As costas da minha mão. Na minha direção. Então, o soco entra. Principalmente com a região do nó. Dos dedos. Isso me permite uma penetração um pouco maior no movimento. E também, é uma introdução ao sistema de soco balístico lateral. Então, observe isso. Se eu entro. Um. Dois. Eu entro. Olha. Puxo. 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 Então, observe. O que foi isso? Pato. Giro. Pato. Giro. Então, olha. Aqui. Então, olha. Aqui. Dois. Socos cruzados. Seguidos. Agora. Observe isso. Eu entro. Um. Eu entro. Dois. Eu entro. Três. Olha. Um. Dois. Três. Aqui. Olha. Um. Dois. Três. Aqui. Colocando essas estruturas de soco. Treine. Esses movimentos. E evoluam. Dois. 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 Dois.